Vamos olhar sempre na mesma direção Seguindo iluminados pelo coração Unindo nossas forças vamos encontrar Tudo que move os nossos sonhos Estamos todos prontos pra navegar Vamos nos aventurar Com praça vamos ao infinito Debaixo desse céu azul Já chegou a hora, vamos partir Ancoras eu vou levantar Nós cruzamos os sete ventos Coloridos deste mar E agora não poderei ter medo Tenho algo importante para buscar Te proteger e te guardarei Qualquer hora em qualquer lugar Vamos olhar sempre na mesma direção Seguindo iluminados pelo coração E na escuridão eu vou te abraçar Vamos juntos lutar Vem ver a luz brilhar Um ataque que é pouca para o amanhã É feito com os sonhos do meu coração Unindo nossas forças vamos encontrar Tudo que move os nossos sonhos Vou lutar, vou vencer Vou lutar, vou vencer, vou gris Já chegou a hora, vamos partir Ancoras eu vou levantar Nós cruzamos os sete ventos coloridos deste mar E agora não poderei ter medo Tenho algo importante para buscar Te proteger e te guardarei Qualquer hora em qualquer lugar Qualquer hora em qualquer lugar Vamos olhar sempre na mesma direção Seguindo iluminados pelo coração E na escuridão eu vou te abraçar Vamos juntos lutar E ver a luz brilhar Um ataque que é pouca para o amanhã É feito com os sonhos do meu coração Unindo nossas forças vamos encontrar Tudo que move os nossos sonhos Vou lutar, vou vencer, vou gris Vamos olhar sempre na mesma direção Seguindo iluminados pelo coração Seguindo iluminados pelo coração E na escuridão eu vou te abraçar Vamos juntos lutar E ver a luz brilhar Um ataque que é pouca para o amanhã É feito com os sonhos do meu coração Unindo nossas forças vamos encontrar Tudo que move os nossos sonhos Vou lutar, vou vencer, vou gris E ver a luz brilhar 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 E ver o amanhã É feito com os sonhos do meu coração E ver a luz brilhar O que é isso?